Reunião da Câmara Municipal de Alfenas teve como tema central a ação do Ministério Público que determinou o bloqueio de bens e contas dos vereadores para ressarcimento de valores gastos com diárias. O tema central da reunião da Câmara desta semana foi a liminar que bloqueou os bens e as contas dos vereadores expedida após o Ministério Público ingressar como ação na Justiça para que os vereadores devolvessem aos cofres públicos os gastos com diárias anterior à regulamentação da concessão de diárias que era feito através de resolução e passou a ser feito através de uma lei específica que ocorreu somente em outubro do ano passado. Não tem cabimento o Ministério Público entrar com a ação contra os vereadores baseado em uma lei orgânica sendo que a Constituição Federal fala que as diárias é regulamentada por meio de resolução tanto os vereadores, deputados e senadores. O parecer do Tribunal de Conta fala que pode ser por resolução ou por lei ou seja, a nossa é por resolução, inclusive a do Ministério Público, as diárias do Ministério Público dos promotores que é de R$ 600, aliás, mais do que a nossa é regulamentada por resolução então eu não entendi por que o motivo dessa ação, se é perseguição, não sei, o entendimento deles independente de estar errado ou não, o que eu tenho certeza que nenhum deles provam nem o Ministério Público e nem o Judiciário provam para mim que a lei orgânica pode estar acima da Constituição e do parecer do Tribunal de Conta. A vida inteira que eu estou aqui esse tempo todo, as diárias foram feitas através de resolução e não projeto de lei e nunca deu problema algum, não sei por que motivo agora o promotor levantou essa lebra aí, agora lógico, cabe defesa, agora se ele quiser entrar no mérito de cada diário, aí já é outro problema, mas agora quanto ao modo como ele está cobrando, simplesmente pela forma resolução lei, eu acho que faz tanto tempo porque ele comunicou para a Câmara, a Câmara já solucionou o problema e para que que está cobrando nesse efeito. Agora se ele quiser verificar cada diária por diária, tudo bem, aí é um aspecto mais assim, para ver quanto a conveniência das diárias, aí depende dele. As ações são individuais e envolvem 10 vereadores e o secretário de obras e meio ambiente que está licenciado do cargo de vereador. Os valores somados com as diárias gastas nos últimos anos anterior à lei de regulamentação é de mais de 500 mil reais. Para o advogado consultado por nossa reportagem, o objetivo da liminar é garantir que o dinheiro seja devolvido. O juiz entendeu necessário para garantir esse direito que fosse bloqueado os bens. É um princípio que tem fundamento constitucional e naturalmente que ele não tem uma decisão definitiva. Ele é uma medida cautelar, mas eu imagino que essa fundamentação do Ministério Público, ela tem lastro legal, tem lastro jurídico e essa é a garantia que eu imagino que ele está querendo buscar. A garantia de que se tiver êxito a ação, ela que garanta a liquidez, por isso essa medida dura do bloqueio de bens. Após a expedição de uma liminar na última sexta-feira pela justiça em Alfenas, bloqueando os bens dos vereadores e as contas, a reunião dessa segunda-feira foi muito tensa. Os vereadores não aceitam a posição do Ministério Público que quer a devolução de todo o dinheiro gasto com diárias antes da promulgação da lei que disciplinou o pagamento das diárias. Eu fui campeão de diária, gastei 94 mil durante três anos, porque a imprensa talvez divulgue, ah, o vereador gastou tanto. Tem vereador que gastou 90, tem vereador que gastou pouco. Agora, tem vereador que gastou nenhum. Agora, eu gastei 94 mil em três anos, dividido por 36 da 2.600 e alguma coisa, é o dinheiro que eu tive para custear as minhas diárias. Então, os outros falaram, ladrão? Tem ladrão nenhum aqui, não. Eu desafio qualquer um da população e qualquer um da justiça. Se achar que eu roubei um real aqui, pode vir aqui, eu renuncio o meu mandato. Eu estou falando aqui em público, eu renuncio o meu mandato. Segundo o Ministério Público, os gastos com diárias anterior à regulamentação pela lei devem ser devolvidos e cada vereador deve devolver os seguintes valores. Enéas Ferreira de Resende, do PRTB, R$ 94.645,54. Wagner Tarcísio de Moraes, do PT, R$ 92.610. Sander Simaglio Maciel, do PV, R$ 71.487,14. Antônio Anchieta de Brito, do PT, R$ 63.833,04. Maria José Souto Camilo, do PT, R$ 62.075,65. Marcos Inácio, do PT, R$ 41.970,00. José Batista Neto, do PMDB, R$ 39.490,00. Ivanilson Pereira de Andrade, do PHS, R$ 37.143,86. Jairo Carlos Campos, do PDT, R$ 3.120,00. Dos 11 integrantes do Legislativo Municipal, apenas o ex-prefeito e hoje vereador S. Luiz Pereira, do PSDB, não está incluído na ação civil pública do Ministério Público. Eu penso que o Ministério Público deve ter suas razões para tal procedimento. É de se esperar que a parte prejudicada, através dos recursos legais, possa também se manifestar em defesa de seus interesses.